Tá forte. Esse é um bom jogo, vai ser um bom jogo. Esse Daniel é um monstro, né? Ele é, ele é. Infelizmente, as filhas dele nasceram, aí ele teve que reduzir um pouco a gameplay dele. Ele não tá jogando todo dia, que nem antes. E ele te carrega, não carrega quando ele joga? Pra caramba. Você gosta de montar um lobbyzinho com o Daniel, velho? Ele é God, velho. Sim.